Olá, aqui é o professor Piscini e hoje eu estou aqui para mostrar para você a melhor ferramenta para você estudar online, para você estudar digitalmente. Essa ferramenta vai ajudar muito na sua aprendizagem, vai ajudar você a ganhar tempo, ser mais produtivo e sem gastar muito, o que é principal para quem está estudando online, pensa, pô, tem que comprar recurso caro, contador caro, tablet caro. Agora, eu vou trazer uma ferramenta que é a melhor custo-benefício para você ter um bom resultado nos seus estudos online, seja para prova, concurso, se você vai trabalhar, se você é professor, se você precisa estudar online, isso vai ajudar você. Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar como que essa ferramenta é muito boa. Antes, lembrando, você que está chegando por aqui, clicar em gostei, já compartilhar depois o vídeo com o seu amigo, se você gostar desse vídeo e se inscrever se você está chegando por aqui agora. E muito obrigado a todos que têm acompanhado o canal do Professor Piscine. Sou muito grato a você que faz esse canal crescer e a chegar a mais pessoas. Bem, sem muito mistério, a ferramenta que eu quero trazer para você estudar, para você ter melhores resultados, é esta mesa digitalizadora da Wacom. É a Wacom CTL 4100 Intuos. CTL 4100. Essa mesinha aqui é poderosíssima para os seus estudos. Eu vou mostrar para você. Mas uma mesa digitalizadora, eu estou usando aqui a Wacom Intuos, mas pode ser outra. Eu vou falar da outra Wacom para você daqui a pouquinho. Antes de tudo, quero agradecer ao Wacom que enviou gratuitamente esta mesa para mim, para eu fazer esse vídeo para você. Eu que gosto muito dos recursos da Wacom, entrei em contato com eles. Acredito que essa ferramenta vai ajudar você. E aí, se você gostar, é sempre importante que você confira depois, porque isso ajuda o nosso canal a chegar mais pessoas. Projetos como este aqui e, ao mesmo tempo, ajuda você em uma ferramenta muito interessante. Aqui, você sabe que eu sempre trago no canal somente ferramentas que ajudam no seu aprendizado, no seu desenvolvimento, que sejam realmente úteis. Este é um compromisso do Professor Piscine, que é aí com você que assiste o meu canal. Beleza? Professor Piscine, é o seguinte, por que essa mesinha digitalizadora que você está mostrando, estou com a minha outra câmera aberta aqui para você ver também, por que essa mesa digitalizadora é tão boa assim para estudar? É simples. Muitas pessoas que precisam estudar online, elas ficam perdidas na hora da anotação, elas não sabem se anotam no caderno. Eu tenho aqui até vídeos falando como estudar pelo celular, como estudar online do jeito certo. E essa ferramenta aqui, ela vem para que você ganhe em produtividade. Quando você faz um estudo 100% digital, uma anotação digital é muito eficiente. Ah, Professor Piscine, mas eu vou anotar escrevendo. Eu escrevo quando faço a minha anotação, escrevo no Word, escrevo num outro sistema de anotação, num outro aplicativo de anotação. A grande verdade é a seguinte, a anotação à mão, e aí vem uma grande controvérsia, já gravei vídeo sobre isso, isso aqui não é uma, assim, falando, ah, você tem que anotar à mão sempre. Mas a anotação à mão, ela é muito eficiente na sua atenção, para ajudar você a estar mais atento à aula, e para ajudar você a estudar mais ativamente. Falei sobre isso também no vídeo de aprendizado ativo. Porque você se envolve mais com o seu aprendizado. Você tem o tato, a escrita, ela tem uma forma, né, ela funciona quase como um desenho que você faz das letras. Isso ajuda você a se envolver mais com a sua aprendizagem. Por isso que uma ferramenta como essa é muito importante. Professor Piscine, por que você está falando de mesa digitalizadora e não está falando de tablets? É simples. Eu usei muitos tablets, pretendo trazer tablets aqui para o canal, mas o que acontece? Um tablet razoável, de qualidade razoável, para você conseguir estudar com eficiência, com produtividade, ele não vai sair por menos de R$1.200, R$1.500. Um tablet mais ou menos. Por que eu estou falando isso para você? Porque a maioria dos tablets que tem no mercado, que são mais em conta, a escrita com ele não é tão eficiente. Então você acaba ficando com muita raiva, você acaba perdendo muito tempo, você não consegue ter aquela velocidade que você teria no papel. Por isso que muitas pessoas que têm um tablet mais ou menos falam Ah, eu não consigo estudar pelo tablet, só faço uma leitura, mas a minha anotação não sai de forma eficiente. Então quando você faz uma anotação, uma mesa digitalizadora como essa ajuda muito. Principalmente por quê? Porque você vai deixar toda a sua anotação direto no computador. Professor, eu ainda não estou entendendo. Calma, eu vou mostrar na prática para você, acho que fica melhor. Beleza? Eu estou aqui com a tela do meu computador aberta. Está vendo aqui do lado tem o vídeo do professor Piscine, é o meu último vídeo que eu gravei no canal, já deixei aqui do ladinho para você. E do outro lado tem o meu aplicativo do OneNote. Esse é o aplicativo da Microsoft OneNote, mas você pode usar o Evernote também se você quiser, um outro aplicativo. Mas eu gosto desse pela praticidade. Eu vou mostrar por quê. Veja uma das primeiras funções que você tem na mesa digitalizadora. Aqui, a sua mesa digitalizadora, ela vem com esta caneta, esta canetinha aqui, que é uma caneta que vem junto com ela. Você vê que tem os botões aqui da caneta que vem junto com ela. E você tem a mesa. Está vendo aqui na mesa, bem pequenininha na frente do meu computador. Ela está ligada só por um cabo USB. É muito simples e muito prático. Você não precisa ligar na energia. Uma vez que eu liguei a minha mesa digitalizadora, fiz a instalação, tudo isso aí tudo é muito simples, porque o próprio site ajuda você. Eles têm vários aplicativos que têm o passo a passo para você fazer isso. É muito simples. Uma vez que está instalado, digamos que eu comece a fazer um estudo. De um lado, eu tenho o meu vídeo. Dei o play, começou o meu vídeo a rolar. Eu estou aqui com a minha mesa digitalizadora e começo a fazer as anotações. Então, vem aqui. Anotação da aula. Então, estou começando a fazer a anotação da aula enquanto o professor fala. Digamos que o professor está falando, passando no quadro. Aí, eu vou escrevendo aqui. Ah, tópico 1. Ah, esse tópico 1 é muito importante e tal. Digamos que eu quero. Pô, estou anotando e falo. Pô, o professor fala ali. Olha, isso aqui é muito importante. Eu configurei a minha mesa digitalizadora para esse botãozinho aqui ser uma ferramenta de destaque. Então, eu cliquei, vejo o que acontece. Eu uso aqui a ferramenta de destaque. O professor falou que isso aqui é importante. Pô, então eu vou colocar aqui, ó. Importante. Só um simbolozinho para representar que é importante. Aperto esse botão que eu configurei também e já volto para a minha caneta. Eu estou aqui. Ah, o professor está falando. Está lá. Tópico 2. Digamos que eu esteja em uma aula de exatas. Eu posso fazer minhas fórmulas matemáticas aqui do lado. Posso abrir uma caixinha aqui, escrever em uma caixinha uma fórmula matemática. 2 mais 2 igual a 4. E aí, você vai brincando. Você tem que usar fórmulas. Você pode colocar aqui também. Eu vou fazendo a minha anotação enquanto o professor vai falando. Digamos que o professor fale mais alguma coisa importante. Eu configurei esse botãozinho aqui da minha mesa digitalizadora para ter um destaque. E, pô, o professor falou isso aqui é importante também. Além daquilo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou grifar isso aqui e vou grifar a minha caixinha. Está vendo? Eu já deixei isso automaticamente configurado no meu OneNote e na minha mesa digitalizadora. Olha como é que é fácil. Apertei o botão, voltei para a caneta, continuo a minha anotação. Vou anotando. Você está vendo que eu estou anotando tópico? Esse aqui é só um exemplo. Você vai anotando do seu jeito. E você sabe que aqui no canal do Professor Piscina, eu sempre indico para você formas de anotar. Eu indico que você anote em formas de tópico. É mais simples, com palavras-chave. Ok? Ah, eu fiz uma anotação e eu errei. Puxa, acabei de errar. Eu configurei também no meu OneNote, aqui na minha caneta. Está vendo esse botãozinho aqui da frente? Tem dois botões. Eu configurei para que esse botão da frente seja borracha. Então, eu venho aqui, clico no botão de cima, aperto e apago. Puxa, errei isso aqui. Ah, o tópico 4 também eu errei. Eu vou, apago os dois, venho, clico no botão de novo, voltei para a caneta e continuo fazendo a minha anotação do meu estudo. Repara no seguinte. Você viu o que aparece na tela ali quando eu clico? Não sei se está aparecendo para você. Cliquei no botão, aparece ali. Marcador, caneta, Command-Shift. É que eu marquei isso, tá? No próprio aplicativo da Wacom. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Depois, se você gostar, deixa no comentário depois. Fala, professor, entra em detalhes técnicos de como configurar a minha Wacom para estudar. Aí, eu venho e entro em detalhes técnicos, tá? Mas, por enquanto, dá uma olhada, ó. Clico aqui, você está vendo que tem os nomes? Isso aqui eu configuro também, tá? Nos meus botões aqui, que são os meus botões de atalho, que vem na Wacom Intuos, certo? Então, se você reparar, olha só. Numa aula, eu consigo fazer uma anotação muito rápida de uma coisa simples. E aí, depois que eu peguei e fiz tudo isso aqui, o que eu venho no meu OneNote? Clico aqui, ó. Já está salvo. Eu posso simplesmente pegar e colocar um nome nesse arquivo aqui, tá? Eu posso chegar e colocar um nome nesse arquivo. Aí, eu posso pegar o meu mouse ali, tirar a ferramenta de desenho. Tiro a ferramenta de desenho. Retiro a caneta, né? Que é a caneta que eu uso para fazer a minha anotação. E depois, eu simplesmente pego e renomeio aqui a minha anotação para aquilo que eu desejo. Beleza? É muito simples. Você está vendo? É muito simples. Eu tenho uma forma de anotação. Digamos que você fale, poxa, professor, eu achei que ficou pequeno isso que você falou. Então, o que você pode fazer? Eu retiro o meu vídeo daqui, aumento toda a minha tela, coloco um vídeo no celular. Por exemplo, eu estou usando aqui do lado, eu não vou tirar para você ver, mas eu estou com um tripé aqui do lado, gravando a minha mesa digitalizadora. Eu posso deixar um tripé com o meu celular, passando o vídeo. Enquanto eu passo o meu vídeo no meu celular ou no meu tablet, talvez eu tenha um tablet mais ou menos, que não é muito bom, mas ele é bom para passar vídeo. O vídeo passa para eu ver ele um pouquinho maior e aqui eu vou fazendo minhas anotações e você vê que o meu campo de visão fica muito maior. Aí eu posso fazer várias anotações, posso brincar ali com dados, com formas, posso fazer várias coisas muito rapidamente, enquanto eu vou fazendo a minha anotação. Professor, é difícil escrever na mesa digitalizadora? No começo, eu não vou mentir para você, você tem que pegar a prática. Você vai usando ela todo dia, você vai estranhar um pouco, porque não é como escrever no papel assim tão simples, mas uma vez que você pegou, você vai embora. Uma vez que você pegou, você vai embora. Simples, é como escrever no papel, você só tem que acostumar com o sistema aqui, porque o sistema aqui é diferente. Mas tudo isso é diferente assim, por exemplo, aqui eu venho aqui em cima, aqui eu vou no outro lado, aqui eu vou no outro lado da tela e aqui eu vou no outro lado da tela. Então você acostumando com essa dinâmica e com o seu campo de visão, cara, você vai só anotando ali, rapidamente e nem vai olhar mais para a sua mesa digitalizadora. Você só vai fazendo as suas anotações mais importantes de uma maneira bem prática. Professor, por que eu faria isso? Porque fica mais simples para você. Você vai ter as suas anotações de forma digital armazenadas, você vai utilizar uma ferramenta digital. Quando você fizer uma busca num aplicativo como esse aqui, ele faz uma leitura OCR dos documentos, muitas vezes. O que é uma leitura OCR, professor Piscini? Ele lê o que você escreveu. Então se eu venho aqui na minha página inicial depois, faço uma leitura OCR desse documento, transformo ele em um PDF, aí digamos que eu estou estudando e falo, poxa, o professor falou lá do tópico 7. Eu vou na minha ferramenta de busca do meu sistema e coloco lá tópico 7 para procurar. E aí ele vai encontrar, só que aí você tem que fazer a leitura OCR desse documento, para ele reconhecer esses caracteres aqui como escrita. E fica muito mais fácil de você fazer isso. Ok? Professor, eu estudo muito por PDF. Eu acho que essa ferramenta não é muito útil para mim. Não, dá para você usar também. Vamos pegar aqui um PDF que eu tenho aberto. Olha só. Digamos que eu tenha esse PDF aqui, certo? Nesse PDF dá para você configurar também, na sua mesa digitalizadora, só que aqui eu não configurei. Então, digamos que você está fazendo uma leitura e aqui, usei a caneta, eu estou usando o PDF Element. Se você quer saber do PDF Element, tem vídeo aqui no canal que eu falo dele. Então, peguei aqui a minha caneta e eu estou com ela aqui. Então, digamos que eu estou fazendo a minha leitura. Ah, isso aqui é importante. Vou lá, faço a minha marcação. Isso aqui é importante. Vou lá, escrevo. Importante. Ok. Ah, tá. Puxa. Opa, PDF. Opa, isso aqui é importante. Ah, expressão quantitativa de relevo. Isso aqui é legal. Ah, o quê? Ah, letra I. Olha aqui. Eu estou brincando aqui e estou mostrando para você as possibilidades. Ah, letra I. Ok. Ok. Ou eu vou jogando e falo, olha, isso aqui é importante. Atenção. Atenção aqui nesse elemento. Professor, mas para que fazer isso? Para que escrever? Mais uma vez, você fazer esse movimento, você se envolver com o seu aprendizado dessa forma, gera um interesse maior, uma atenção maior no seu estudo e você consegue ter um bom resultado na hora que você está estudando. Isso ajuda muito a fazer esse movimento com a mão, a estar envolvendo, se envolvendo com o aprendizado. Professor, ah, eu gostei e tal, mas eu quero digitar. Beleza, não tem problema. Mas se você quer uma ferramenta para você utilizar os recursos manuscritos, se você é do tipo de estudante que gosta de se envolver, de escrever, de desenhar, de fazer notação, de fazer símbolos e você queria uma ferramenta como essa aqui, essa é a melhor que tem. É o melhor custo-benefício para você. Você tem duas opções. Essa aqui é intermediária. Ela vai sair no preço aí hoje, em 2021. Eu não vou falar em preço, mas é porque assim, o vídeo ele fica por vários dias, por vários e vários anos, aliás. Eu falo preço aí, muda porque vai variando. Mas assim, essa é intermediária, mas você tem essa que é muito mais em conta. Essa é a One by Wacom, tá? One by Wacom. Vou mostrar aqui para você, dessa forma aqui. Essa aqui é a One by Wacom. Também vem com uma caneta, tá? Ela vem com essa caneta aqui, tá vendo? Ela vem com essa caneta. Também USB. Qual que é a diferença? Dá uma olhada lá. Ela não tem os botões de atalho. Você só vai ter o atalho da caneta aqui. Só o atalho da caneta. Então, você vai ter só essa mesa e o atalho da caneta. Professor, mas é só essa a diferença? Cara, só. Para a gente que estuda é. Ah, para quem é design, vai falar que uma pressão da caneta... Eu não vou entrar em detalhe, meu amigo. Para estudar, a única coisa que diferencia é as teclas de atalho. Isso aqui ajuda muito. Eu gosto muito da Intuos, tá? Mas essa aqui, a One by Wacom, você fala... Pô, professor, eu estou com uma graninha aqui apertada. Quero só uma ferramenta simples para colocar no meu computador. Ou colocar no meu celular Android, que dá para você pôr também essa ferramenta. Mas não vi muita utilidade. Mas se você quiser, dá para pôr também no seu celular Android, no seu tablet. Professor, eu posso pôr no meu tablet Android? Android, pode. Android, pode. Ah, professor, eu tenho um iPhone, eu tenho um iPad. Não, aí não adianta. Aí não adianta. Aí nem vou falar também para você comprar uma mesa digitalizadora, se você tem um iPad ou um tablet já com uma qualidade maior. Aí compensa você usar diretamente o tablet. Mas uma mesinha dessa aqui é bem em conta para você e vai ajudar muito para fazer tudo que eu fiz aqui. Toda essa anotação, sem os atalhos. A One by Wacom. A One by Wacom. Essa mesa aqui, ela tem vermelho e tem outras cores, se eu não me engano lá. Os links, tanto da Intools quanto da One by Wacom, estarão aqui embaixo. Eu vou deixar para você aqui que está assistindo esse vídeo o link da Intools e da One by Wacom. Então, você pode comprar pela Amazon aqui também. Você vai estar ajudando o canal a fazer conteúdos como esse. E aí é o seguinte, o que você achou dessa ferramenta? Eu vou falar mais a respeito das ferramentas das mesas digitalizadoras da Wacom. Vou trazer outras para você. E eu quero deixar o seguinte, coloca nos comentários o que você achou. Qual que é a sua dúvida da mesa digitalizadora para estudar. Se achou um recurso interessante. Coloca aqui sua opinião. E se você quiser, coloca nos comentários também. Se tiver bastante like nos comentários aí. Se você quer que eu entre na parte técnica da mesa digitalizadora. Que aí eu vou colocar para você. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado dessa ferramenta. Você vai ver que vai valer muito a pena para o estudo online, estudo digital. Você vai ter um avanço aí nos seus estudos online. Eu uso direto isso aqui. Deixe o seu comentário. Deixe o seu clique no gostei. Que é muito importante. Confira aqui embaixo os links do meu grupo do Telegram. Grupo do WhatsApp. O meu curso Método 5. Está tudo aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais.